Começa agora Cases de Sucesso. Entrevistas reveladoras e instrutivas pra você também ser uma pessoa de sucesso. Com a consultora empresarial Jacques Bozzi. Começa agora Cases de Sucesso com Vanessa Tomizawa, que é fisioterapeuta, tem um estúdio de Pilates com o mesmo nome. Bem-vinda, Vanessa! Oi, tudo bem? Vanessa, a gente quer saber um pouquinho da sua história de sucesso. Conta pra gente como que foi essa vida aí de sucesso, esses caminhos. Então, eu sou natural de Paranavaí no Paraná. Nasci lá, estudei, sempre estudei, me formei lá. E logo depois que a gente se formou, eu era casada na época, decidimos vir pra Sinop. E fazem 14 anos que estou aqui, né? Então, assim, o meu sucesso profissional se deu em Sinop. Por uma procura de uma perspectiva de crescimento maior na área profissional. Conta pra gente essa escolha da profissão, Vanessa. Assim, como que foi? Ou você já sabia que você escolheu fisioterapia, eu tenho certeza, ou você teve dúvida. Como que foi? Então, na época eu era casada. Então, meu ex-marido começou a fazer o curso. E na escolha da profissão, tanto que eu fiz o meu segundo grau em técnico de processamento de dados. Então, eu puxava muito pra essa área da computação e tudo mais. Só que vendo ele estudando e fazendo, treinava em mim, vendo tudo, eu fui me apaixonando, né? E surgiu aquele impasse, fazer um curso que poderia agregar os dois, né? Então, eu prestei tanto vestibular pra educação física como pra fisioterapia. Acabei passando na fisioterapia e segui os mesmos caminhos. E qual o momento que você resolveu vir pra Sinop? Por que Sinop? Então, porque lá o mercado já estava muito saturado. Apesar de que a gente tinha muito campo lá também, mas aqui a gente viu uma perspectiva de crescimento maior. A gente sempre ouviu falar muito bem de Sinop, né? Que era uma cidade em expansão e tudo mais. Na época, a gente tinha a opção de ir pra Tangará da Serra, onde ele tinha alguns parênteses, e também pra Sorriso. Mas a opção Sinop foi realmente, porque era uma cidade em expansão, em crescimento. E aqui a gente via que a gente teria muito crescimento profissional mesmo. Tinha uma área muito grande pra estar atuando. Até mesmo porque não existia muitos profissionais que atendiam na mesma área que a gente ia atender. Então, a gente escolheu a Sinop por conta da questão mesmo, assim, de crescimento profissional. Vanessa, o nosso programa é pra inspirar as pessoas a fazerem o que ama, a ser um queijo de sucesso na área que gosta de desempenhar. Que momento foi que você falou assim, ou pensou, nossa, eu amo a minha área, eu amo o que eu faço? É, eu comecei na área de fisioterapia mesmo, sempre gostei muito de atuar na ortopedia, na melhora do paciente, no bem-estar. Mas por questões mesmo financeiras, por questões de você ver a logística do mercado, a minha especialização foi em dermatofuncional, que é a estética dentro da área da fisioterapia. Não é uma área ruim, é uma área muito boa, uma área realmente que a gente visa ganhar dinheiro. E eu sempre tive agenda cheia, sempre atendi muito bem, mas faltava algo pra mim. Faltava algo porque eu sentia falta daquele negócio de você, a pessoa chega assim, minha qualidade de vida melhorou, estou melhor. E não pensando na parte estética, na parte de uma celulite, de uma gordura localizada, e sim na parte mesmo da ortopedia. Foi quando, depois de oito anos aqui em Sinop, eu, por intermédio de uma amiga, falando muito bem do Pilates, ela falou assim, nossa, eu adoro Pilates, gosto, melhorou minha qualidade de vida. Eu falei assim, o que é esse Pilates? Eu quero fazer, eu quero ver. E surgiu a oportunidade de eu fazer o curso e montar o estúdio, né? E fazem sete anos que eu atuo, e ali eu me realizei. Ali eu vi que eu estava onde eu queria porque eu poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas, poderia melhorar uma dor, um sono, uma postura e tudo mais, atuando com o que eu gosto de fazer. E é um ambiente muito agradável, porque as pessoas, elas vêm buscando a qualidade de vida. Não é um ambiente estressante, então você forma amigos, né? Você tem uma cumplicidade de estar conversando com a pessoa. Então, assim, eu atuo no que eu gosto. Porque eu falei assim, cara, é aqui que eu me achei mesmo, né? Porque você tem muito resultado, você tem muito retorno. Isso daí. Vanessa, você falou um pouquinho aí das suas atividades diárias, da sua rotina. Então, assim, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes, para o pessoal que está vendo a gente no YouTube, como ser um case de sucesso na sua área. Você que escolheu a fisioterapia, no primeiro momento fez alguma coisa, uma atividade muito bem feita, mas ainda teve aí uma procura por algo a mais. Que dica você daria para as pessoas que gostariam de encontrar esse caminho? Não ter medo de mudar. Não ter medo. Eu estava bem, entendeu? Mas faltava. E até hoje, se acontecer de ter que mudar de novo, mudaria. Então, assim, não ter medo. Ter amor e procurar seus objetivos. Porque a gente vai mudando os nossos objetivos no decorrer da nossa vida, né? A gente não tem, chega lá e pronto. Não, tem que buscar outros, né? E fazer com amor, com carinho. E, realmente, não é fácil, né? Porque, falar assim, minha rotina de trabalho, eu trabalho 11, 12 horas por dia. Eu acordo 6 horas da manhã e para as 8 da noite. Não é fácil. Mas, como a gente faz com amor, então, tudo tende a render. Mas, se empenhar, estudar, se dedicar e, principalmente, trabalhar com muito amor. Vanessa, conta um pouquinho do que você espera para o futuro aí da sua carreira. O que você vislumbra? Ah, eu sempre sou uma pessoa, assim, que eu procuro os meus objetivos. Então, assim, não fico parada esperando com que as coisas aconteçam. Então, se eu vejo que eu posso colaborar em alguma área, mesmo dentro da profissão ou fora dela, como cidadã, então, eu me dedico, visto a camisa e sempre participo. Então, assim, eu acho que a gente não pode ficar esperando com que as coisas melhorem. Nós temos que ser os agentes da mudança. Nós temos que vestir a camisa. Nós temos que ir atrás dos nossos objetivos, né? Porque se a gente não se mexer, a gente não fizer nada e ficar parado, as coisas vão continuar do jeito que está. Então, a gente tem que sempre estar fazendo alguma coisa, buscando renovação, buscando conhecimento, vendo os nossos objetivos e estudando. E cada vez mais melhorando como pessoa, como profissional, como pessoal, como espiritual, né? E trabalhando sempre para a melhora do indivíduo. Conta um pouquinho para a gente dos seus ídolos, assim. Quem são as pessoas que você admira? Olha, eu tenho muitas pessoas, assim, com que eu admiro, mas são pessoas, assim, até familiares, entendeu? Até mesmo da família do meu ex-marido, são pessoas que sempre me ajudaram muito. Por questões, assim, eu digo que a gente não estou mais casada, mas a família sempre perdura, né? Então, assim, são inspirações como profissionais, como pessoas, como humanos, né? Como a minha mãe, minha mãe é uma pessoa muito guerreira. Minha mãe, ela, apesar dos pesares de todas as turbulências da nossa criação, eu falo que ela sempre me deu valores, né? Com o que eu carrego até hoje. Então, assim, houve fatos com relação ao meu pai, de sofrimentos e tudo mais, questões assim, mas que isso também me gerou e me deixou uma pessoa muito mais forte. Então, a família, para mim, é tudo. Que bom. A Vanessa, ela que é fisioterapeuta, tem um estúdio, né, Vanessa? Convida as pessoas. Então, o meu estúdio de pilates, ele fica na Academia X8, ali na Embaúbas 2034. Fica lá dentro, anexo à academia. E estou trabalhando das seis às oito da noite, né? Eu também trabalho muito com algumas terapias manuais, né? Que também é uma coisa que me puxou um pouquinho. Então, assim, fica aí. Ah, que bom, Vanessa. Gostaria de agradecer imensamente por você ter vindo contar um pouquinho da sua história, contar do seu queijo de sucesso. Acho que o queijo de sucesso é isso, sabe? Trazer os profissionais das áreas que são realizados, né? Às vezes, a pessoa pensa assim, é queijo de sucesso, só que é muito famoso. Será que é isso, né? Ser e fazer o que ama, isso é um sucesso? É um sucesso. É uma realização. É uma realização. Muito melhor que, às vezes, o financeiro. A gente vê muitas pessoas que ganham dinheiro, mas não estão felizes. Eu acho que a realização vem realmente do amor, a profissão, do que faz. Trabalhar com vontade, carinho. Ah, e com certeza a Vanessa trabalha. Obrigada, Vanessa, pela sua participação. Obrigada pelo convite, amiga. Estou muito feliz em estar aqui. Muito, muito mesmo. Gostaria de agradecer a Vanessa Maziero, que é do Salão Maziero e Diel, que cuida do meu cabelo. Gostaria de agradecer também a Renata Alencar, que cuida da minha maquiagem. E progressão pra todos nós. Gostaria de agradecer também a Renata Alencar, que cuida da minha maquiagem.